Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está no nosso Drone da Fofoca se você não é inscrito, corre, já se inscreve, deixa também o seu like, comenta o babado e compartilha Bora falar de quem, gente? Fran Adorno, porque olha, cada vídeo que ela solta são várias polêmicas em um só vídeo o último foi do aniversário do pai da Fran, teve muitos comes e bebes, inclusive os churrasqueiros, gente, da comemoração foi o Moab e olha, rendeu elogios a ele, dizendo que ele é muito desinibido e que inclusive, olha onde que a Fran achou o Moab porque o Edmilson era calado, era a magna dele e tudo, inclusive pessoas praticamente dizendo que a Fran não combinava é, gente, com o Edmilson, vê se pode, não é mesmo? Pois é, nem parece que a Fran passou por um luto sofrido que ela chorava todos os vídeos, né, gente? Porque olha, nesse vídeo em específico da Fran, onde foi o aniversário do pai a mulher gritava, dava risada, olha a sinceridade, nem parece que este ano ela teve realmente uma perda muito grande de um casamento de muitos anos e, gente, não faltou também comentários falando sobre, é, que o Moab não tem muita paciência para as gritarias da Fran Adorno é, gente, isso mesmo, que ele não tem muita paciência, que ele é debochado e tudo sim, gente, ouve comentários, quem quiser ir lá, ver se é verdade, eu não preciso inventar tal coisa afinal de contas, eu preciso assistir parte do vídeo ou até o vídeo inteiro para vir aqui dar a minha opinião e também falar sobre o assunto sim, alguns comentários dizendo que ele já não aguenta mais, tá, 24 horas por dia com a Fran afinal de contas, ele não trabalha mais em outro lugar, né, somente no sítio ou seja, muito tempo junto para um casamento que acabou de começar e detalhe, né, parece que eles não tiveram lua de mel ou seja, o homem está trabalhando 48 horas por dia, gente, isso mesmo e ainda tem que aguentar, é claro, a Fran fazendo aí os conteúdos dela e em meio a isso o comportamento meio que exagerado dela, é, gente bom, só sei de uma coisa, muitas polêmicas e o povo até falando em uma possível separação isso eu já acho pouco provável, gente, afinal de contas a Fran achou um funcionário integral e o Moab achou ali, né, gente, vamos dizer, o Banco Central é, gente, acho pouquíssimo provável uma separação bom, veremos as cenas dos próximos capítulos mas eu quero saber, é claro, é a tua opinião deixe aqui nos comentários e até o próximo vídeo